São 4h18, eu saí da faculdade mais cedo para vir para casa a escutar, sendo que isso foi há duas horas, mas comecei agora, pronto, ok. Estive mais cedo, ou seja, não foi a duas aulas, uma era complementos de contabilidade, é tranquilo, e a outra, por outro lado, já era efetivamente a aula de direito, que é o teste que eu vou ter amanhã, que eu estou hoje a faltar para escutar. Portanto, o plano é fazer direta hoje, e pronto, me vê como corre, e daqui uma hora ou a tal eu volto a dizer se já sei mais alguma coisa ou não. Ok, passou tipo meia hora, e aí é para mim, a pensar em ser exato, eu ia dobrar o cinto. Update, são 5h02, tive de ligar o PC, porque há lá uma palavra escrita na folha, que eu não tenho certeza que esteja bem escrito, então tive de confirmar, portanto, mais uma desculpa para a distração. Ok, são 5h14, passou uma hora da show que comecei, decorei duas linhas, e vou agora elmanchar. Não havia algo que fosse não saudável, só que olha, aí boletos integrais, I guess. Ah, é, são 5h23, e eu tomei dois comprimidos de olívio melhor. É para tentar ver se faz lá uma coisa aqui. Ok, demorei meia hora, mas estou a ir. A Assembleia da República tem competência legislativa exclusiva em matérias constitucionalmente determinadas, mas quem é que escreveu isto? Relativamente às matérias previstas no artigo 165, as competências da Assembleia da República, I guess, acho eu... AP! O Governo legislar sobre as mesmas, desde que exista uma atualização pré-legislativa, o que vai permitir ao Governo elaborar retos de lei. Ah, está bem, também. Sabe o que é uma coisa estúpida de decorar para o teste? Consagram os princípios de autonomia das autarquias locais e a descentralização da administração pública. O que é que isso significa? Não faço ideia, mas tenho de saber disso. Se eu disser mais rápido, será que entra? A Assembleia da República tem competência legislativa exclusiva em matérias constitucionalmente determinadas, senão não entra. O que é que eu digo e no momento que ligo a câmera fico tipo... São 7h22, se me perguntarem... Ah, então desde há bocado, o que é que decoraste mais? E para ser sincero, nada. Não sei, às vezes tipo, a minha mente apaga e começa a pensar... Ou tipo, basta pensar numa cena que tipo, a minha mente vagueia nisso e depois posto outras coisas. Então há 34 minutos a ver relas no Instagram. São 8h18. Faltam tipo, 8 páginas para isso, sendo que faltam é relativo, porque esta merda é só quase artigos. O que significa que estou na merda? Eu não vou tocar... Eu não vou... Fala. Basicamente, só agora é que comecei a matéria importante. Nem pode vir isto tudo. Quanto mais, é uma coisa que eu não quero saber. Estão um pouco cagando se o Marcelo é chefe de Supremo das Forças Armadas. Vocês sabem o que o Presidente da República representa a República Portuguesa? Ah. Ah, ok, são 11h30. Vou beber meu segundo café ao jantar. E depois fiz um episódio de uma série com os meus pais e com a minha irmã, que é um episódio de uma hora e tal. Bom, agora volto para o quarto. Estou a tentar entrar no ritmo outra vez. São 11h52 e ainda estou a tentar voltar. Estive a ver reels até agora. Devia faltar tipo, dois pais. Não, dois pais, falta um novo. Nem sei quando é que é o teste. Ok, 18h18. Vamos começar. 19h24, agora sim. Vamos por 8h, 8h30. Ok, então tenho 8h, 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 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 13h30, 14h30, 15h30, 16h30. Tenho 18h. Acredito que eu acho que 18h é pouco para 9 páginas. Não sei se vocês vendem com açúcar ou sem açúcar, mas podem todos pôr. Mão direita, mão direita, é penalti. Eu tinha 22 anos quando descobri que existia um subsecretário de Estado. 1h46. Help! Parei tipo uns minutos porque me assiste. Começaram a levar-me tipo merdas contra a porta. Ok, 2h07 da manhã, já me recompus. Vamos continuar, puxar parar onde tinha coisas contra o vidro. Estou tão cansado. Diário de bordo, são 3h30 e... Já, não consigo. Vês comigo a cartaz. São 3h40. Como disse, eu não aguento mais. Vou dormir. Tenho de confirmar de alguma forma se efetivamente tenho testes aos 6h30 porque não faço ideia. Supostamente, né? É conforme a tua turma. Só que eu não sei a turma que estou. Vês no portal online, né? Como é que estás? Não. Não só não atualizaram a merda das numeridades. As numeridades continuam lá como 2019. Podia perguntar à divisão académica por dia. O único problema é que eu fui lá e perguntei e disseram, ah, não podemos dizer isso. Quem é que me diz então? Vou mais negativa. São 9h10. 7h30. Então, já foi tratado o pão e vou atrás para com o esquentador líquido e comar bem. Igual a gente também, o que há pessoas tipo que usam a lareira cá no canhão para aquecer a água. Peço muito ir mais tarde para a faculdade, mas não tenho permissão para isso. Há tantas lareiras nesse canhão que faz o Shrek se machucar. Ok. Estamos prontinhos. Mais 10 minutos e saímos de casa e depois ir para a biblioteca e estudar o resto o dia todo. Será que eu consigo tudo? Tudo bem. Estás perdoado como é que está a atrasar. Pode variar. São 22h. Ainda não decorei nada. Mas o vídeo não decorei. Porque não consegui decorei o tempo. Não sei. Mas eu não tenho feito o início. É na segunda vista. Vamos ver por páginas. Duas e cinco. Duas e meia. Só para ver. Calei é muito bom. Ok. Não sei se vocês conseguem ouvir, mas aquelas raparias que eu quero chamar o nome e começar a conversar. Cabe-as. Não se calam. Evitam só gritar. Ah, essas caças não ficam bem. Bitch. Eu não quero saber. Está calado. São 12h49. Já vi tudo tecnicamente. E agora eu leio tudo desde o início. E tentar demorar as medas. Vou ter três horas e meia. Para acabar isto. Teoricamente está. Mas eu sou eu. Portanto, mais uma vez, não sei. 15h52. Falta tipo 108 minutos. E ainda não consegui acabar. 16h16. Estou à espera. Eu acho que é aqui. Não tenho a certeza. Espero que sim. Estou a sair de agora. Talvez. Dê para nota mínima. Ou seja, um 7. O que já é muito, acho. Agora, eu não estou muito confiante. Mas não há impossíveis. Isto também... De passar também não é muito possível. Ter uma noção. Pergunta que valia 2 valores. Eu escrevi tipo mais do que uma página para aí. Uma pergunta que valia tipo 5 valores. Eu escrevi tipo... Ok. Mais 5, 6 linhas. A primeira pergunta valia 2 valores. Eu respondi à pergunta. E quando acabei, a pessoa disse. Já passou meia hora. Espera aí. O pior de tudo. É que depois eu já estava mais à frente. Mais à frente com quem disse. Para soltar perguntas, obviamente. E eu vejo lá escrito. Não sei o que. E as relações. Eu assim. Ah, espera aí. Falta metade da pergunta ainda. Nada habituado a escutar. O tempo passa muito rápido. Ou seja. Eu não tenho nem. Nunca tive. A velocidade para escrever as merdas rápido. Eu não tive quase em sala de aula. Esta semana toda eu tive na biblioteca. Eu as tive na biblioteca desde as 11 e meia. Desde as 11 e meia até... Até as 6. Foi a hora que eu tive de sair. Expulsaram. Expulsaram porque ia fechar, né? Metade da matéria não saiu. Foda-se. Eu faço um pergunto. Eu sempre sei que eu tenho valores. Mas pronto. Já estou em casa. Já jantei. Agora é tiradas de lentes. Vesti o pijama. E descansar. Porque esta semana não vou fazer um caralho. Falta estudar metade da matéria de estatística. Falta mais de metade da quanta idade. E fiscalidade e direito de trabalho não falamos. Mas... Só queria realçar uma coisa. Que eu esqueci de dizer na medida que estava de ir para casa. Durante estas semanas desde que eu entrei. Eu tenho mandado para colegas com quem eu me dou. Fotos de matéria. Ou seja, de coisas dos anos anteriores. E do meu ano. Não sei o quê. Que é para os ajudar. E dizer como é que são as coisas. E ainda ontem mandaram mensagem para dizer. Ah, consegues mandar isto para eu comparar com o meu trabalho. Não sei o quê. Então vejam qual é que é o meu espanto. Estão na biblioteca. São 4 e meia ou 5 e meia. Na altura que o pessoal saiu do teste. Não lembro quando é que foi. Estão a mandar uma mensagem a dizer. Olha. Saiu esta pergunta. Ou sou esta matéria em específico. Toma atenção aí. Não. Caralho pessoal. Tranquilo. Para pedir as merdas. E para receber as merdas. Obrigado. Obrigado. Deem um caralho. Mas para se dar a mínimo esforço. Dizer. Olha. Sai esta merda. Não. Porque não vos convém. Pronto. Tranquilo. Vamos fazer. Veja. Vamos fazer. neighborhood meus também.